Tá bom. Hora da história de fantasma. Eu chamo essa daqui de A Vingança da Maldição da Assombração do... Monstro de Lama! Parece assustadora. Parece complicada. Era uma noite escura de tempestade. Elas achavam que estavam seguras. Achavam que ele tinha ido embora. Mas ele voltou! O Monstro de Lama se arrastou até a porta da frente. Ele levantou sua garra metálica e... É o Monstro de Lama! Relaxa aí, lindinha. É só o cara da pizza. É. Cara da pizza? Ah, é o Agendobô. Agendobô? Vocês não tinham dito que ele tinha ido pra uma fazenda pra correr e brincar com outros robôs? Ah! Tchau, meninas. Até a gente voltar, vou deixar o Agendobô no comando. Finalmente, hora da maratona especial de 24 horas do reboque espacial. Hora do dever de casa. Um robô? Um agendobô? Ah, meu querido amigo robô. Você está bem? Fale comigo. Hoje é dia 21 de março. Seus, seus, seus livros da biblioteca estão atrasados. Não! Parece que alguém bateu na cabeça do agendobô com uma pá. Ah, que tipo de pessoa horrível fez isso com você Horrível é uma palavra tão forte Temos que descobrir quem foi que fez isso com o Agendo Bom Beleza, fiquem todos calmos A detetive lindinha está no caso Vamos começar com algumas perguntinhas Quando foi a última vez que viu o robô? Como definir seu relacionamento com o falecido? Onde você mora? Quem é essa tal de lindinha que você gosta tanto? Para de enrolar, responda as perguntas, professor Segue esse seu nome mesmo É sim, é sim Docinho, por que a gente fez aquilo com o Agendo Bom? Ah, porque ele era incrivelmente chato Fica fria Fica fria Temos que contar para o professor Tá maluca? Sabe como ele gosta desse robô idiota? Ah, porque ele... Ah, porque não eu... Ah, porque não eu... Ah, 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 ah... Olha, é só a gente contar a mesma história que tá tranquilo Cara, quem é que vai descobrir o que aconteceu? Sala de interrogatório, conhecida como O Quarto, 1h50 da tarde. Onde você estava na noite que o agitobol foi atacado? E não me olha com essa cara de cachorrinho triste. É, lindinha, o que está fazendo? Eu estou no meio de ficar por cima de ir até o fundo de todo o semestério. Ah, é, lindinha? Conta. O que foi que você conseguiu descobrir, hein? Eu descobri. A arma usada no crime. Docinho, por que você não jogou fora? Porque eu jogaria fora uma pá perfeitamente boa. Não se preocupem, eu vou levar esses criminosos horríveis à justiça. Do jeito da lindinha. Atenção, já solicitamos outra viatura. Lindinha. Polv. Atenção, todas as unidades. E apresentando o professor em Justiça nas Ruas. Tchá, 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 tchá. Ai, lindinha, para! Agora para a cena do crime. Tamo logo, Polv! Wee-oo, wee-oo, wee!